Sonoridade, rede de apoio, nenhuma mulher solta a mão de outra mulher. Eu tenho certeza absoluta que vocês já ouviram alguns desses jargões na internet, já leram por aí. São jargões feministas que foram criados com essa única intenção de gerar uma compreensão no imaginário feminino coletivo de que as mulheres unidas são muito mais fortes, o que de certa forma não é mentira. Só que cria-se essa compreensão de que somos fortes, por isso não dependemos de homem pra nada. Temos umas às outras, vamos dar suporte umas às outras. Só que o que acontece? Isso gera alguns efeitos colaterais. Obviamente que tem muito mais por detrás da cartilha feminista do que só isso. Só que quando você começa a criar, na visão feminina, essa ideia de que não precisamos de homem pra nada, algumas coisas vão acontecer. E uma delas é que as mulheres vão começar a ver muito menos valor na presença masculina. Já não é de hoje que a gente tem visto essa demonização da figura do casamento. As mulheres têm dito aí que o casamento pra mulher é uma prisão, que a mulher cria a filha sozinha, que o marido é um traste inútil, que não presta pra nada quando se trata de ser um cara útil no casamento, na criação dos filhos. O que isso eu acho um absurdo, porque o marido é quem provém, quem faz um monte de coisa difícil que a mulher não pode enquanto ela tá cuidando dos seus filhos. E com isso, obviamente, a gente tem visto uma crescente desvalorização do casamento aos olhos da mulher. Ela vai perdendo essa importância de, meu Deus, antigamente todas elas tinham aquele sonho de casar, de ter um marido e um filho, enfim. Parece que isso hoje em dia começou a se perder com tanta força que o que mais se vê aí na rua são mulheres tendo filhos sem uma estrutura familiar, sem um casamento, sem um companheiro fixo. E muitas simplesmente começam a achar que isso é super razoável. Enfim, cada um faz o que é com a sua própria vida, né? Só que é óbvio que isso não é saudável nem pra mãe, nem pra criança, nem pra sociedade de modo geral. Porque cada vez vamos criar mais crianças desfuncionais devido a essas relações extremamente desfuncionais. E hoje a gente vai trazer um vídeo que, sério, é isso na essência, cara. Uma mulher que não consegue dormir há dias porque tá querendo sozinha um filho recém-nascido. Um filho recém-nascido que era pra estar sendo criado com o pai e com a mãe. Já que é recém-nascido devia ser advindo, né? De uma relação ali estável, cara. Aquele compartilhamento do casal de ter um filho ali e tudo mais. Olha só isso, cara. Eu tô tão cansada, tão cansada. Que em cinco noites que eu não dormo nada, nada. Meu filho não dorme nada. Ele acorda gritando, parecendo que ele é esforcado. E eu fico assim. O que eu posso fazer? Aí, no outro dia, eu tento cuidar dele. Eu não consigo fazer comida. Eu não consigo arrumar a casa. Eu não consigo fazer nada porque eu tô muito... Exaustão. Eu não durmo uma hora. Tem cinco noites. A parte ruim de não ter rede de apoio é isso. Que eu não tô aguentando. Eu queria ter uma mãe ou alguém pra me ligar e falar assim. Fica com meu filho só pra me dormir uma noite só. Mas eu não tenho. E a responsabilidade de tudo é só a mãe. A mãe que cuida, a mãe que protege, a mãe que faz tudo. E quando o outro fica lá curtindo a vida, a mãe fica em casa. A mãe fica exausta. E eu tô tão cansada. Tudo que eu queria era dormir. E eu tô fazendo de tudo pra não chorar na frente do meu filho. Tipo assim, eu não quero que ele fique me vendo chorar. Eu não quero que ele fique me vendo cansada. A coisa que eu prometi pra mim mesmo, que eu nunca ia fazer, é ligar a televisão. Tem cinco dias que eu tô sendo obrigada a ligar a televisão. Porque eu não consigo abrir o olho. Emotional damage. Eu acho que não precisa ser muito inteligente pra você catar algumas questões nessa situação toda. Aqui eu já adianto que eu não vou fazer uso de juízo de valor em relação a essa garota. Porque, na minha opinião, a carga dessa culpa não tá nas costas dela sozinha. Porque ela é só o subproduto dessa cultura nefasta que tem colocado na cabeça das mulheres. Que esse tipo de situação é completamente razoável. De você ter um filho fora de um casamento. Um adendo, meus caros. Eu não conheço esta senhorita pessoalmente, nem sei nada sobre ela. Não sei o que aconteceu com a vida dela pra ela estar sozinha criando um filho recém-nascido. Mas, quando a gente para pra ver uma moça tão jovem criando um filho recém-nascido sozinha, fora de um casamento, a gente pensa que foi um filho que não veio de uma relação de casamento. Porque se ela tivesse casada quando engravidou... Eu acredito, pela minha experiência, que eu vejo com as pessoas próximas, que, de repente, ela teria mantido o casamento até o nascimento do filho, pelo menos. O que não aconteceu. Então, fica subentendido. Então, sem juízo de valor, tá? Eu não sei se ela era casada e separou. Mas, enfim, a gente só presume. Porque, olha só, a criança é recém-nascida. A criança tá naquela fase em que ela não consegue dormir, que ela não dorme, que ela tem cólica. Que ela simplesmente mete o terror à noite. E como eu falei anteriormente, esse tipo de fase era pra ser aquela fase, mano, preciosa pro casal. Caraca, acabaram de ter um filho. Porque, eu não sei quanto a vocês, mas eu aqui, de repente, né? Esse traste com esse discurso conservador. Eu entendo namoro, noivado, casamento. Algumas pessoas, obviamente, tinham filhos pra depois agendarem ali, né? Agendarem o casamento, né? Teve filho, agora vamos casar. Mas a narrativa que eu sempre conhecia é namoro, noivado, casamento, filhos. E essa fase inicial, sabe? A primeira infância da criança, ela acabou de nascer. Era pra ser uma coisa que era pra ter o suporte do pai e da mãe. Só que, cada vez mais na sociedade, eu tenho visto isso menos. Sim, cada vez mais, eu tenho visto isso cada vez menos, cara. Na sociedade. Ah, complicado, cara. Eu lembro que lá em 2016, quando a minha sobrinha nasceu, foi um terror, cara. Ela não dormia. A minha mãe não dormia. A minha irmã e o meu cunhado. Os três não dormiam. Aliás, os quatro não dormiam, né? Porque a minha sobrinha também não dormia. Eu sei exatamente o problema que essa mulher tá passando. Só que, obviamente, a minha irmã tinha o meu cunhado pra sofrer junto, né? E também tinha a rede de apoio, que era a minha mãe. E mesmo assim, cara, era um perrengue. Eu tô dizendo isso porque isso muito me incomoda, cara. Existe uma diferença muito clara entre a mãe que ela é solteira e a mãe que ela é divorciada. Porque, olha só, a mãe que é solteira, ela se encontra numa condição muito assada dessa mulher. Mulheres que são mães solteiras. Não tinha um companheiro fixo que, de fato, via a ser o pai da criança. E ela não tinha essa família, essa estrutura familiar, né? Enquanto que a mãe é divorciada, todos vocês conhecem alguma assim, sabe? Teve um casamento, teve uma relação estável. Quando eu falo casamento, não precisa ser na igreja, envolvendo os jurídicos, papel passado, não. Um casamento, sabe? Morou junto com um cara. O cara, de fato, era um companheiro com o qual ela teve um filho ou alguns filhos. E depois que os filhos já nasceram ali, eles criaram juntos e tal. Não deu certo por algum motivo e eles vieram se separar. Porque, convenhamos na cara, ninguém é obrigado a ficar numa relação tóxica. Uma coisa que eu discordo do passado é que, antigamente, no passado, as mulheres eram muito pressionadas a permanecerem em casamentos terríveis. Só pra poder manterem ali aquela casca, né? Aquela imagem de, nossa, uma mulher na sociedade funcional, que tem um marido. E ela sem um marido, ela era mal vista. E tinha essa questão toda, né? Que bom que isso hoje em dia acabou. Só que eu não entendo. Tipo, enquanto essa questão toda acabou, parece que descambou totalmente pro extremo oposto. Que, ah, agora, já que não é mais errado não ter um marido, é isso que eu vou fazer. Eu não vou ter marido. E vou meter um louco em ter um filho. Cara, a sociedade devia entender o seguinte. E o que eu mais queria que essas mulheres, esses caras, entendessem, mano. Uma criança precisa de pai e mãe. A figura materna, junto com a figura paterna, cara, isso é muito, é precioso, é importante demais pra uma criança. Ela vai crescer com o pai que vai ensinar, né? A hombridade, se for um garoto, até mesmo uma mulher, né? O valor da palavra, a força, a resiliência masculina. A mãe, pra quê? Pra ter aquele tato, né? O zelo, o amor feminino que só a mulher sabe ensinar. Uma mulher não pode ensinar essa sensibilidade pra uma garota. Até mais como ser, de repente, uma mulher de respeito na sociedade. Se bem que a sociedade, da forma que tá hoje em dia... Nem isso hoje em dia eu consigo mais acreditar, né? Que as mulheres hoje em dia, mesmo casadas, são tão capazes, assim, de ensinar esse respeito feminino clássico que a gente tanto preze e sente falta. Mas sim, cara, o casamento, ele tem o seu valor. Eu acho muito triste hoje em dia quando vejo essa quantidade de meninas tendo filhos sem um casamento. Cara, isso não é razoável. Eu não quero parecer aquele cara ultra conservador, até porque eu não me considero um cara conservador, mano. Só que certas coisas a gente sabe que dá certo. E ter um casamento onde você tem um companheiro, você, a mulher, tem um companheiro com quem você vai dividir a maternidade ali, né? E vocês vão ser pais pra uma criança. É a melhor situação, o melhor cenário possível pra vocês terem um filho. Não venham com essa de que, ah, família é família. Um só, tipo assim, um lar monoparental é tão eficiente quanto um lar biparental. Não é. Uma criança que ela cresce sem pai, ela sofre. Uma criança que ela cresce sem mãe, ela também sofre uma falta. Porque tem que ter os dois papéis na vida de uma criança. O pai pra ensinar o papel do homem, né? Ter a figura masculina. A mãe pra ter a figura feminina. Exatamente isso que eu acabei de falar e não vou repetir, tá? É simplesmente trágico, mano. Eu acho que a gente vai ver cada vez mais isso. Infelizmente, né? A agenda progressista tá cada vez mais dominante, né? Nos meios de comunicação. Colocando cada vez mais na cabeça das mulheres essas narrativas nefastas de que tudo isso é razoável, que elas vão ser felizes assim, independente do que aconteça. É só ter a sororidade. A rede de apoio, né? Nenhuma mulher larga a mão de outra mulher. Mas quando isso acontece, sempre faz falta a mão do marido pra poder chegar junto, né, cara? Quero ver a opinião de vocês, tá? Só espero que vocês respeitem a moça. Ela já tá, mano, passando maus bocados. Não precisa de mais dor de cabeça, tá? Por hoje é só. Fiquem todos na mais perfeita ordem, tudo na maçã da paz. Já dizia um pouquinho e o nosso eterno peito, Vinícius de Moraes. Fui.